E que o Giva Semente do Amor Pimenta tá falido Eu vou mostrar pra vocês o que é falência e o que é trolhos Já que eu estiver na falência e no trolhos Vocês vão entrar na minha live e vai tá assim na minha live Exatamente assim E eu não tô farpando Free Fire, eu tô farpando eu Pelo seguinte motivo, cara, tem tanto game bom Não é um jogo que chama a minha atenção Se você aí joga Free Fire e tal, mano, eu entendo Às vezes o cara não tem um PC bom ou acha um jogo bom Mas não é um jogo que eu gosto Também não deixa de ser uma parte do eSports, tá ligado? Às vezes tem cara que vai trabalhar no Free Fire Como caster, narrador, jornalista Isso não necessariamente tem a ver com o jogo É mais quem faz conteúdo de jogo, tá ligado? Ah, ele também acha que tem um criador de conteúdo Que curte o jogo e tal, essas atualizações e tal Play Hard joga por dinheiro Mano, Play Hard é o cara mais zica Dos zicas, dos zicas, dos zicas, mano E o Play Hard sempre produziu conteúdo de celular, mano Então é um cara... Não é um cara que, sei lá, jogava Call of Duty E foi jogar Free Fire, tá ligado? Quem acompanha o Play Hard sabe que o moleque é extremamente dedicado Faz um conteúdo maneiro E, mano, ele sempre chegou no... Ele veio do Clash of Clans, eu acho Clash, jogou vários Clash Ah, eu também não juro, cada um faz o que quer, mano Caralho, vim de Ignite, mano Caralho, trolei Tu não cansa de trollar, pô Mas você assiste minha live, velho Na moral, você assistir a minha live, você já tem a resposta na ponta da língua Vai flechar, vai morrer Você é ruim Morreu Parabéns pela gameplay Pior que ele deve ter invadido meu topside Mas eu achei o Orph Double kill pra Vayne Caralho, já vai nascer a galinha, mano Caralho, o bagulho nasce rápido, hein Nossa, bem melhor, velho Esse estilo de Johnson Corre Trolei Cara na cara, pele na pele Eita, Bardão Amigo, hein Eita Bobão Ah, queria tanto ter feito esse drag early game Esqueceu o top Fazer nada Com esse novo time de jungle Nascendo a cada dois min Vai facilitar muito a gameplay, velho Pra quem manja de macro, tá ligado Basicamente na tela de loading Você vai escolher a sua side mais forte Ou a que você pegar vantagem E você vai jogar em cima dela, tá ligado Mano, é o tempo certinho, mano De vocês fazerem um clear de três campos Gankar Fazer um gauge E os campos nascer de novo Ah, lembrando que o drag de água Não recupera mais mana, viu É só vida Recupera mana só no terceiro Opa Eu de cortos Ladrão Matou Tchuta não Pior que ele demorou tanto pra sair da base Que eu cheguei Ele me viu Se eu pego ele invisível ali Ele só ia morrer Ele só ia malhar Joguei uma de chá Que senti que ele tá muito papel Como que você sentiu que ele tá papel Se não teve uma mudança de campeão Ah, Lux em flecha aqui Caralho, Lux Nossa, tava full HP E aí, cartão De novo Mais uma, hein Aê, falou Ah, tá Beleza que minha faca não saiu Caralho, esse túnel aqui da hora Que o Bard consegue fazer agora Do fumódromo Nossa, velho Eu não sei se os caras tão retardados Porque a season acabou Ou se sei lá E agora o mapa muda Pedra? Eita, vai aparecer uma coluna ali Caralho, que pica, mano Bom, são duas colunas só, né Que muda Caralho, o mapa fica escurão, mano São só duas colunas, eu acho Que pra cada É, muito pog, né, velho Ai, caralho, olha O pitch do drag também muda Ó o Bardão, ó o Bardão Caralho Caralho, o Doublelift Não, ele não vai fazer o túnel, vai Eu tô dando tanta atenção Pra parte de baixo Que eu esqueço que dá pra fazer Dois arautos Pudei aí Quatro drags, você ganha o jogo Dois arautos, você só leva a torre Não, esse Lucian tá de um trade, velho Nossa, os caras parecem que comeram cocô, velho Pô, esses jogadores de LoL estão cada vez mais criminosos, hein Estão mais criminosos esses jogadores, hein Caralho, velho, velho O que achou desses mapas novos? Vai dar uma mudada boa no LoL E os games vão ficar mais da hora Não, velho Não sei o que eu tô acariciando DKS no meu amiguinho Batei ele ainda, não? O cara deu um triple Ah, perdemos o Baron Drag Pega o drag aí, pô Pega o drag aí Pega o drag aí Drag, drag, drag É o terceiro, porra Ah, queria pegar quatro drags logo Vai dar não Esse buff de quatro drags aí é roubadaço Pior que eu tô esquecendo A Dractar não revela mais o art, rapaziada Eu vou atacar speed Ah Caralho, que item roubado, velho Caralho, que item roubado, mano Caralho, pra formar jungle E pra ficar matando Vem aqui, seu filha da puta Ah Que item roubado, velho Mas é aquele negócio Se tiver mais de um cara Ele já Você já perde os status dele, tá ligado? Mano, esse item é muito bom, mano Nossa, que item roubado, mano Mano, ele dá dano Life steal Ataca speed Letalidade E a única merda que dá É se tiver mais de um player do lado Eu formo a jungle mais rápido E ainda mato o bobo sozinho Caralho, que item perfeito Pra minha gameplay, velho Não sei nem o que eu faço agora Começar com item de CDR Eu acho que agora não compensa mais Estartar com esse item Dá zero de letalidade Esse aqui dá CDR, pelo menos Faz uns três itens desse Acho que não proca, não Ah, vamos nerfar já Tô triste já, velho Ah, a gente vai nerfar já, velho Certeza Esse item aqui vai ser nerfado É bom demais pra ser verdade Vamos nerfar, vamos nerfar, pô Certeza A gente vai nerfar, velho Dá tchau já, rapaziada Faz enquanto dá tempo, velho Ou nem faz, né Pra não ficar triste depois Vamos nerfar Quase 100% de attack speed, velho E pra ele funcionar bem É só jogar separado deles Ó como vai Ó como vai Ó como vai Vamos nerfar, vamos nerfar, velho Eu não sei se eu fico fazendo ele Todo jogo pra brincar Ah, o seu... Ah, auto drag E tipo assim Ele só funciona Com campeão inimigo Então se eu gankar alguém Ele funciona Porque campeão aliado Não tira o buff Mano, se não tirar esse item aqui Eu pego top 1, velho Tipo assim, top 1 eu já vou pegar Mas tipo assim O que eu quero dizer É que não vai ter dificuldade, tá ligado? Vai ser só ir e pegar Esse item é desbalanceado, velho Bem, 30min que tá tocando essa música É boa, pô Tá em casa Imagina se fosse uma música ruim, mano Eles... Sabe pra que eles devem ter feito esse item? Pra top lane ficar splitando, mano Que eles esqueceram que o chaco do pai É o chaco do pai Eu acho que aí tu fez esse item pensando Pô, os top lane vão fazer essa merda E vão ficar se matando igual doente Não vai não Aqui não compensa eu jogar Porque já tem muito cara Jogar isolado E eu ainda fiz o smite, tá ligado? Eu podia fazer outro bagulho Bom flash, mano Parabéns E isso facilita o meu spike pra solar baron Porque eu tenho... Eu faço solo aquela merda Fog champ item, velho Melhor item do loco Se não nerfarem Se nerfarem eu vou ficar triste Mandou um... Um ok aqui Vou nerfar, velho Não, a Rita vai nerfar A Rita não vai deixar o meu chaco assim, não, pô Fazer o último drag ali Ô, pior que eu vou falar um bagulho pra vocês Ontem eu tava lá no prêmio do CBLOL Tô bom que eu me deu duas calmas, mano Tô bom que eu me deu duas calmas Uma foi jogar Free Fire Aí capa, né? Mas a outra que ele falou, mano É pra eu virar Monodir, velho Meu amigo E ele falou com uma seriedade Eu falei Tô bom que você tá zoando Ele não, cara Joga de Ujir Falei Meu amigo Falou sério Falou sério, cara Falou seríssimo Jogar de Ujir é trolhos, hein, mano Mano, eu não sei o que vocês veem naquele campeão, velho Ô, eu vou falar um bagulho Vou parar de ruxar Dractar, mano Eu vou ruxar esse outro item aí Que eu gostei de Attack Speed Eu acho que esse item de Attack Speed de primeiro Vai ser Pog, Pog, Pog Esse filme já passou na minha vida O quê? Deixa acontecer Naturalmente Tchau, tchau Tchau, tchau